Bom gente, 4 horas ocioso, 4 horas sem corridas, é possível fazer um resultado num dia desses? Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Jata, meu nome é Luiz Satada e sou motorista de aplicativo atuante da cidade de Mogi das Cruzes há mais de 4 anos e meio e posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo compartilho as minhas experiências, meus aprendizados e falo também assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal Bom gente, no final do vídeo eu vou explicar sobre esse tempo ocioso, a minha estratégia, o que aconteceu e vocês vão entender muito bem Então vamos entender o que aconteceu, vamos ver o vídeo, mas antes de começar, para você não esquecer já deixa aquele like porque ajuda muito o meu trabalho e também se não for inscrito já se inscreva agora mesmo e ative o sininho para não ficar de fora de nenhum conteúdo que eu posto aqui diariamente no canal, beleza? Fala pessoal, um ótimo dia a todos então, hoje terça-feira dia 22 de novembro de 2022 vamos iniciar mais uma jornada aqui saindo de Mogi das Cruzes já liguei o aplicativo, às 4 horas em ponto estava lá em cima ainda, ajeitando as coisas, liguei o aplicativo e tocou apenas uma corrida dentro aqui de Mogi das Cruzes o aplicativo está tudo zerado, deixa eu mostrar aqui para vocês então vamos lá, já são 14h14, estou esperando 14 minutos já desde que eu liguei o aplicativo, só tocou duas corridinhas internas de dentro de Mogi e aqui está tudo zerado, trip zerado, odômetro zerado vamos entrar aqui no aplicativo, minha foto do perfil, aplicativo zerado estou com o destino definido para Santana do Parnaíba, Alphaville, certo? e também na 99, estou com o destino definido, aplicativo zerado estamos aí aguardando, já estou saindo de Mogi porque não dá para ficar muito tempo esperando, beleza? então vamos para a luta, que todos têm um dia abençoado para quem está na rua e vamos para cima, daqui a pouco a gente voltar bom gente, voltamos agora, 11h15, estou na região do Itaim até agora, tocou uma viagem, vamos lá, 16 minutos 222 reais e 12 centavos, 11 viagens 12 reais de promoção do Turbo e 3 reais de caixinha 6 horas, 7 horas praticamente, aqui mais de 30 reais por hora vamos ver aqui as corridas, não peguei nenhuma corrida gente a primeira corrida foi em São Paulo, deixa eu mostrar aqui para vocês a primeira corrida do dia foi 6 horas da manhã praticamente no centro, pari para o centro, depois Consolação Jardins na região de Higienópolis, 22 reais, 1,50 de dinâmica aí começou o Turbo aqui, Consolação Higienópolis aí aqui outra corrida, ganhei uma caixinha de 3 reais também na região do Higienópolis, não, Perdizes, né, para Água Branca Barra Funda, 17 reais 10 minutos cancelamento, pessoal demora muito, aí a Consolação voltei para o centro mais uma corrida aqui, Jardim Paulista, na região do Jardim Paulista, né, essa corrida essa aqui para Vila Madalena, ali na região de Pinheiros, quase chegando em Pinheiros depois eu peguei essa daqui, descendo para Itaim e fiz uma curtinha agora então, parte da manhã aí foi razoavelmente bom, entrou o horário de baixa mas ainda assim, deu para fazer umas corridinhas aí, não tem dinâmica, não tem nada e vamos continuando aí, daqui a pouco entra o horário do almoço e aí vai melhorar um pouco mais, beleza? Daqui a pouco a gente vai voltar bom gente, voltamos agora, 16 horas e 13 minutos até agora, 18 viagens, 361 e 45 período de baixa, passamos pelo período de baixa demanda agora nada de turbo, nada de caixinha, somente as viagens depois da última parcial que eu mostrei para vocês, até agora já estamos com 11 horas e 48 minutos começamos às 4, as 4 deu quase 12 horas, praticamente não paramos não paramos assim, não paramos ficando online, mas corrida não teve o tempo todo não vamos ver aqui o histórico de viagens, da última vez que eu mostrei para vocês onde foi? Por aqui? Acho que foi por aqui, né? quando eu fui para Itaim, depois do Itaim, tinha corrida curtinha dentro do Itaim essa aqui acho que eu mostrei para vocês, aí depois eu fui para o centro aí permaneci no centro, a corrida de 11 minutos 15 reais a Bela Vista Consolação, 13 minutos de viagem, 19 reais cancelamento, passageiro demora, a gente cancela eu não espero um segundo a mais 11 minutos 13 reais, Bela Vista, Bela Vista, cancelado Consolação, essa corrida aqui, ó, era uma corrida de 55 reais perto do shopping em Raposo Tavares, se não me engano como era horário de baixa, eu até ia, né? aí a Consolação, depois eu peguei Jardins, pertinho fui para o Poupa Tempo da Sé, corrida demorada essa e depois eu peguei da Liberdade para cá, para Vila Mariana ali na frente é Domingos de Moraes ó, o posto desativou aqui, ó beleza? Então vamos continuando aí quase 12 horas de trabalho se for 12 horas, daria aí uns 30 reais por hora caiu um pouquinho, hein, gente? se for 30 vezes 12, 300 e... é dá uma média de 30 reais mais ou menos por hora, caiu mais um pouquinho agora vai entrar horário de alta demanda, 16 horas e 15 vamos ver, tá? Que a gente chega nos 500 e aí, o que vocês acham? até as 8 da noite a gente chega nos 500 até as 5 a gente chega, né? 600, será que dá? coloca no comentário aqui o que vocês acham antes de continuar esse vídeo, hein? para ver quem acerta vamos lá eu tenho esperança de que vai dar uma melhorada aí porque, ó, vem chuva por aí se vem chuva, vem dinâmica, não é isso? beleza? Daqui a pouco a gente voltar bom, gente, voltamos agora 22 horas e 56 minutos finalmente finalizamos a nossa jornada estou aqui na Zona Leste consegui uma corrida com muito custo para cá mas consegui vou mostrar aqui para vocês como foi a minha noite e como foi difícil essa corrida, hein, gente? como é difícil conseguir uma corrida quando a gente direciona deixa eu aproveitar e perguntar para vocês coloca aí no comentário se vocês também tem muita dificuldade quando você está trabalhando, trabalhando, trabalhando e depois você direciona para casa não demora para tocar? demora muito para tocar não sei o que acontece a Uber parece que não quer deixar a gente parar de trabalhar deixa eu mostrar aqui para vocês as minhas corridas aqui vamos lá, então aqui é a Amador Bueno da Veiga e ali para trás é a Avenida São Miguel não dá para ver então vamos lá essa aqui é a última viagem vou mostrar para vocês a parte da tarde antes do horário de pico das 5 da tarde, não é isso? então vamos ver aqui 16, acho que isso daqui eu acho que eu mostrei, não é isso? essa aqui é a corrida da tarde essa aqui é a última corrida antes das 5 praticamente 5 horas já fui para a região lá perto da Vila Olímpia Moema e Itaim Bibi Itaim Bibi esse cancelamento Vila Olímpia dinâmica começou a aumentar 10 minutos 26 reais uma corrida boa mais o turbo ainda turbo mais dinâmica turbo mais dinâmico 30 minutos 30 reais essa viagem foi curta foi muito trânsito Itaim para Vila Leopoldina essa corrida aqui foi boa que eu já estava pensando em vir embora era 18h55 24 minutos 56 reais corrida boa 11 de dinâmico aí eu consegui uma corrida curtinha no dinâmico lá na Vila Leopoldina para Lapa e da Lapa eu consegui outra corrida para Barra Funda na Lapa mesmo eu já consegui uma corrida para Barra Funda e aí depois de muito tempo 19h58 certo? mais 15 minutos vai dar aí 20h15 certo? 20h15 olha a próxima corrida aqui ó 19h58 20h15 8h15 8h15 9h15 10h15 quase duas horas eu consegui pegar essa corrida aqui ó da Vila Guilherme para Vila Marieta é aqui perto da Penha né aliás aqui já está mais para São Miguel já Vila Marieta já está mais para São Miguel que eu vou pegar aqui a Avenida São Miguel já vou para São Miguel e vou sair na Jacopês que vou para casa beleza? então agora vamos para Mogi fazer as nossas contas e finalizar essa jornada extensa de hoje beleza? daqui a pouco a gente volta bom gente voltamos agora são 11h58min chegamos em Mogi já fizemos as contas então vamos para o nosso fechamento de ganhos e também o custo vamos lá aplicativo da Uber na tela temos aí um total de 27 viagens um ganho de 618,87 reais em 17h36min online temos também aí 34 reais de promoção que é do Turbo e 3 reais de caixinha que eu ganhei então pegando esse valor de ganhos e dividindo pelas horas a gente vai ter a nossa performance de ganhos por hora então 618,87 dividido por 17h36min temos aí uma média de 35,16 reais de ganhos por hora e o ticket médio por corrida 618,87 dividido por 27 viagens temos um ganho médio de 22,92 reais de ganhos por corrida e agora o custo vamos ver aí quantos KMs nós rodamos 23,58 e o KM de hoje ficou em 275,7 com autonomia média de 8,5 KM por litro de gasolina então vamos fazer o custo primeiro temos que ver quanto que foi o consumo para a gente ver o custo pegamos aí o KM de hoje 275,7 e dividimos pela autonomia média 8,5 KM por litro hoje consumiu bastante temos aí então um consumo de 32 litros 435 multiplicando esse resultado de 32,435 multiplicando por 4,99 que é o valor por litro que eu pago na gasolina vai dar um custo de 161,85 reais mais o pedágio de ida e volta que foi 2,90 mais 4,20 são 7,10 reais vai dar um custo total do dia de 168,95 reais subtraindo esse custo do ganho 618,87 menos 168,95 temos aí um ganho líquido de 449,92 reais e o custo por KM 161,85 que é o valor da gasolina dividido pelo KM rodado 275,7 vai dar uma média de 58 centavos por KM então esses foram os números de hoje de ganho de custo lembrando que o fechamento que eu faço como eu digo sempre é um fechamento diário então eu só coloco o custo do dia os demais custos vai tudo no fechamento do mês beleza gente então finalizando mais uma jornada de trabalho exatamente no ponto aonde eu comecei aqui no estacionamento de casa e a resposta que eu lancei no começo do vídeo eu já respondi com o meu fechamento de ganhos então eu fiquei 4 horas realmente ocioso esperando corrida e não tocava porque vocês perceberam que a minha primeira corrida foi às 6 horas da manhã e eu fiquei online no aplicativo às 4 só na parte da manhã aí levou 2 horas para eu poder pegar a primeira corrida e na parte da noite quando eu estava voltando para casa eu direcionei ainda era um horário teoricamente de alta demanda e não tocava de jeito nenhum e aí demorou demorou e levou 2 horas para eu conseguir uma corrida para voltar para casa então quando eu direcionei eu estava na região da Lapa consegui uma corrida lá na Barra Funda aí depois fui caminhando caminhando sentido terminal rodoviário Tietê e não tocou nenhuma corrida parei ali perto da rodoviária me posicionei umas 3 vezes ali próximo à rodoviária e não tocou aí eu fui para o center norte para o final falando se tocar aqui era o horário já tinha fechado o shopping aliás e aí falei vai tocar alguém porque alguém vai embora para leste e foi o que aconteceu conseguir uma corrida para o leste então não é fácil gente mas eu vou ficar reclamando não mas eu quero mostrar isso para vocês para vocês entenderem que foram 4 horas sem corridas então se a gente pegar aí essas 17 horas e tirar 4 serão 13 horas 13 horas trabalhando num carro automático confortável tranquilo dá para levar a jornada a jornada de boa mas também tem outro detalhe eu fiquei às 17 horas como eu já falei nas minhas estratégias porque amanhã eu não vou trabalhar no dia seguinte aliás hoje eu não vou trabalhar por isso que eu extrapolei fiquei mais horas fiquei tentando tentando até conseguir em dia normal eu bato ali espero 20 minutos no máximo meia hora sei lá se não tocar eu já vou embora ou vem embora com o aplicativo ligado por isso que eu não gosto de direcionar quando eu não bati a meta ou quando eu estou tentando fazer um valor eu sempre faço valor depois eu direciono e aí eu vou na sorte pegar pegou não pegar eu já vou embora por isso que eu faço assim e aí eu lanço essa pergunta para vocês vocês têm percebido que também está difícil de pegar a corrida direcionada quando a gente está indo para a nossa área de atuação ou quando a gente está voltando o que vocês acham? eu pelo menos tenho sentido muita dificuldade talvez porque eu estou saindo aqui de Moji também que tem pouquíssimas corridas sentido São Paulo talvez o horário que eu direciono para casa também não tem muita corrida tudo é achismo a gente não sabe se realmente é isso ou não mas eu tenho percebido sim que não toca mesmo em horário de alta demanda o que você acha? coloca aí no comentário então tendo esforço se dedicando se esforçando e também colocando uma pitada de crença que é o acreditar que você vai conseguir indo para a luta você vai sim conseguir um bom resultado o importante como eu digo sempre é fazer o seu melhor dentro do seu conhecimento dentro das suas condições e dentro das suas limitações beleza? então finalizando aqui mais uma jornada já aproveita deixa o seu like no vídeo se você gostou e se puder compartilhe com seu amigo no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social e se caso você não for inscrito já se inscreva agora mesmo e deixe o sininho ativado porque toda vez que eu postar um vídeo novo você será notificado em primeira mão mais uma vez muito obrigado a todos um ótimo descanso para você que está em casa um ótimo trabalho para você que está nas pistas que vocês tenham muitas viagens abençoadas e um ótimo ganho no final do seu dia chegando em casa com saúde com segurança com alegria e claro com muita gratidão no seu coração tá bom gente? um grande abraço fiquem com Deus excelentes viagens e ganhos a todos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo